Pra mim tá legal o som, 1, 2, som, e, teste, 1, 2, 1, a, e, e, al, a, al, a, al, 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 al. Testando eu, eu não vou me mais limar Faz minha palavra, olha minha palavra, olha minha palavra é afiada e conta luna Minha gica, meu jeito, minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara, tu manda, ela tá perfeita, meu mesmo texto Não punha uma chapa, me dá me amarra teu cartão, não me paga Minha ancestralidade, um bico, eu não tô te vendendo Ah, me bate, minha postura é pura maldade Mas minha superação é tão grande, dificuldade Não é contato, não é por vaidade Mas bem do pé, caralho, a vida não cagou pra rádio Não é caso, não tem um, é mania, testemunha, eu preenço Ser um descontentamento, não tem um nação, sem os meus homens, pra se sepou Não se preocupa, eu tô meus problemas, eu tô meu jeito Eu sempre me virei, e é claro, preciso de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carregura Tem gente boa no amor, e se eu já sei Também vi o lado violento, dos que não tem nem a perda Tanto faz ser divina, tanto faz ser dos homens Conta com roupa, chica, meu traça sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua E ninguém não já está preparado Depois de um dia duro, meu corpo foi travado Assado, vão afadar Levaram-se a mão, o microfone emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou o pai de periótipia Era um pês-caroto tipo de uns 15 anos Fui caviar esses altos barcos Com as meninas vozes, com a mão na porta de rosa Escrevendo as minhas lágrimas e da história Eu contei essa história pra vocês já, né? Contei já? Ela é mais ou menos assim, ó Andando na rua de verde, muita gente branca Eu não fude de mim A minha criança não caga a bola, mas em que eu mordo Eu me sinto imaginário que essa gente diz É brasileira, é todo Dito pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compartilho tudo com esse jogo sujo E tu mais alto ainda em dedos Sim, esse mundo imundo da minha voz Transcente, eu tenho envergadura Eu conheço a carne fraca, eu sou do Diego Alô, 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 alô Peste, um, dois, três Testando, alô, alô Peste, um, dois, três Peste, um, dois, três Peste, um, dois, três Só quero ser testado Tá ficando com a rainha melhor Tá ficando com a rainha melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando com a rainha melhor Tá ficando com a rainha melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Passado, vim, amando os meus olhos Minha consciência dela é desistante Mais alto que emana dos meus poros Minha consciência pega nesse estrange Mais alto que emana dos meus poros Minha consciência pega nesse instante Mais alto que emana dos meus poros A minha força Consciência 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 mesmo Faz barulho Vamos de prédio